Ah, Vânia, tu quer que a gente tenha estratégia tanto para entrar quanto para sair? Sim, e eu vou explicar por quê, tá? Primeiramente, quando a gente fala da entrada, tá, gente? A entrada, se não tiver uma estratégia, se não tiver algo que você realmente queira ensinar para a criança e que ela entenda por que ela tem que ter a estratégia de entrada, ela vai, como a gente diz, avacalhar com essa aula. Ela não vai deixar você trabalhar, ela vai ficar testando e ela vai ficar tendo a tendência de ver até onde ela consegue ir. A gente sempre percebe que a criança, ela tem a tendência de ficar o quê? Testando, vamos ver até onde eu vou, até onde a prof aguenta, até onde eu posso fazer aquilo. E com certeza, e isso é um limitador, que realmente faz com que você não consiga fazer o que deveria fazer com a criança. Então, você precisa entender que tem que ter estratégia para a entrada, tá? E a primeira estratégia que eu sempre falo que você tem que ter com a criança é o quê? É combinações. E por que eu falo em combinações? Porque o que acontece? Ah, Vânia, mas então vamos botar um monte de regras e acabou. A criança vai ter que seguir as regras. A criança, ela já vem há tanto tempo com tantas regras. Não pode isso, não pode aquilo. Na escola é cheia de regras. Em casa é cheia de regras. Onde ela mora, às vezes, em condomínios, ou então em apartamentos, é cheio de regras. Não pode fazer barulho depois das 10 horas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer um monte de coisa. Então, na cabeça da criança, a palavra regra já traz para ela a sensação de que ai, que saco, não dá para fazer nada. Aqui também vai ter regras. Aqui também. E eu quero mostrar a diferença de regra para combinações também, tá? Então, você vai ter as combinações. O que que é essas combinações? Gente, as combinações é quando você chama a criança e você diz para ela o seguinte, vamos combinar uma coisa para que a aula seja legal? Ou então, vamos combinar algo que a gente vai fazer para que a gente possa sair? Vamos combinar algo que eu e você vamos fazer para que realmente a gente consiga fazer o que precisa? Vamos combinar? Quando a gente fala em combinar, a gente mostra para a criança que ela vai fazer parte do processo. Ela não é simplesmente uma pessoa que chega e enquadrada em uma determinada situação. Não. Ela vai fazer parte desse processo. Ela vai combinar com você o que ela vai fazer e o que você também vai fazer. Então, você sai daquela linha de raciocínio, de regra, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, para algo que ela vai fazer parte juntamente com você. Então, toda vez que você abre o seu campo de visão e tira aquela orientação de realmente imposição com a criança, você tem a criança mais próxima de você. Então, você vai fazer parte juntamente com a criança e tira aquela orientação com a criança e tira aquela orientação com a criança e tira aquela orientação com a criança.